O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, saiu hoje do regime fechado e vai responder ao crime de pedofilia no semiaberto. A decisão foi do juiz Luiz Carlos Valoá. Além disso, Adail teve direito a sete dias de saída temporária para visitar a família. Ele não usa a tornozeleira eletrônica, pode ir a Coari, mas está proibido de sair do estado. Caso não retorne em sete dias, vai ser considerado foragido. E hoje o prefeito reeleito Arthur Neto esteve aqui na TV em Tempo. Ele foi entrevistado no programa Agora, falou sobre o novo plano de governo e as alianças na Câmara. Executar as principais propostas do plano de governo apresentadas durante toda a campanha eleitoral é uma das metas do prefeito reeleito de Manaus, Arthur Neto. E para isso, ele disse que vai correr atrás de recursos público e privado. Nós vamos buscar parcerias com o governo federal, o governo do presidente Temer, vamos buscar parcerias internacionais. Já temos vários pedidos de empréstimos encaminhados, enfim. Então nós vamos trabalhar com o olho no nosso plano de governo e procurando, apesar dos dois anos que ainda teremos de crise, crise terrível, 2017 e 2018, vamos procurar fazer o melhor e mostrar que com criatividade, com experiência, com pulso firme a gente governa bem Manaus. Arthur Neto visitou hoje a sede da TV em Tempo, onde participou de uma entrevista no programa Agora. E um dos desafios dele será conseguir aliados na Câmara Municipal de Manaus. Para 2017, ele já tem apoio de pelo menos 19 vereadores. Nós vamos contar com a boa vontade de muito mais do que isso, porque o segredo desse governamento é ter uma maioria folgada, uma maioria tranquila. A gente trata os vereadores com decência, trata os vereadores com o respeito das emendas parlamentares que nós aqui cumprimos à risca. Dois criminosos foram mortos hoje durante uma troca de tiros com a polícia no bairro Puraquecuara, Zona Leste. Eles eram integrantes de uma facção criminosa aqui da capital. Gabriel Henrique Silva e Silva, conhecido como Ganso, tinha apenas 19 anos de idade, mas um extenso currículo de crimes, principalmente homicídios, todos ligados ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira, durante uma troca de tiros com a polícia, ele e um dos comparsas, Cosme Erivaldson de Oliveira Silva, de 34 anos, foram mortos. Os policiais afirmam que os dois iriam praticar novos crimes. Nós identificamos uma movimentação desse grupo, que era liderado pelo Henrique Gabriel, conhecido como Ganso, que eles iam provavelmente cometer algum crime na cidade de Manaus. Então, ao identificar essa movimentação, nós acionamos o departamento de narcóticos e o grupo fera e conseguimos fazer a abordagem. Os criminosos estavam fortemente armados e atuavam principalmente no bairro Coroado, Zona Leste. Eles portavam uma espingarda calibre 12, uma metralhadora 9mm, um revólver calibre 38, um rifle 44, uma pistola 380 e outra PT-40, de uso exclusivo da polícia. No momento da abordagem na estrada do Paracaquara, houve resistência. Os indivíduos que vieram a óbito trocaram tiros com a polícia, inclusive atirando no veículo em duas viaturas policiais, que tiveram a resposta imediata e eles não resistiram e vieram a óbito. Quase 215 mil pessoas vão fazer o Enem neste sábado aqui no estado. A redação ainda é a maior preocupação entre os estudantes, mesmo para quem começou a se preparar há quase um ano. Olhos atentos, anotações, dúvidas, exercícios. É assim que esses jovens passam os últimos dias antes do Enem. E a Mendes já fez a prova três vezes. O sonho dele é ser médico, mas para isso acontecer, precisa terminar tudo dentro do tempo. Estou muito ansioso porque é a primeira vez que eu estou estudando em um cursinho. As primeiras vezes eu estava estudando somente em casa, mas além do curso, eu acredito que 80%, 75% do que eu estudo, do que eu aprendi, é trabalho em casa. O cursinho é mais uma direção. Marcos deixou de fazer algumas coisas pessoais para poder se concentrar melhor nos estudos. Praticamente tem que excluir a vida social e dar bastante ideias aos estudos. Nesse cursinho na zona centro-sul da cidade, cinco turmas e cerca de 600 alunos vão fazer o Enem. Eles estão se preparando desde janeiro deste ano, mas ainda tem uma coisa que preocupa, a redação. Isso porque a redação tem um peso forte na nota da prova e pode ajudar os candidatos. Mas o que deixa esses jovens ainda mais aflitos é o tema. O tema da redação, porque geralmente pode ser atualidade, então pode ser alguma coisa de anterior, anos anteriores, o que me preocupa bastante é o tema da redação. E para melhorar o desempenho, os cursinhos ofereceram durante todo o ano oficinas de redação. Final de semana tem as oficinas de redação, eles vêm para cá e existe uma equipe de quatro, cinco professores só em temas que poderão provavelmente cair na prova. A questão das crises políticas que nós temos por aí, institucionais também, esses temas que são tão regulares. Ano passado, por exemplo, a Lana fez 650 pontos na redação, mas ela precisava de 740 para ingressar na universidade e não conseguiu. Este ano procurou um curso preparatório na zona norte da cidade e está mais otimista. O Enem é intenso, não só o Enem, como os outros vestibulares. Então tem que ter aquela preparação não só no curso, como em casa. Aqui são três turmas e 120 alunos que vão fazer a prova. Em 2015 foram 40% das aprovações. Este ano o objetivo é aumentar esse número. Por isso, na véspera do exame, os professores vão fazer um aulão o dia todo. É um momento que o aluno está muito compenetrado e ele está aberto a absorver todas as informações. A prova já é daqui a três dias e esse professor de língua portuguesa garante. Ainda dá tempo de revisar os assuntos. Foca bastante na questão dos ismos, tipo surrealismo, futurismo, expressionismo, impressionismo, que isso cai bastante. Ainda dá tempo para fazer muita coisa até lá. É, a corrida contra o tempo não está fácil. Agora imagina para quem vai fazer pela primeira vez o Enem. Aí dia de semana eu passo quatro horas estudando, cinco horas estudando. Então eu intensifico demais porque falta poucos dias, então eu estou desesperada. Mas é preciso ficar mais tranquilo. Segundo os professores, é necessário controlar a ansiedade. A gente até pede para eles para diminuir um pouco a carga de estudo, senão o dia da prova vão chegar cansados. E com o cansaço não funciona. As provas vão ser sábado e domingo. Os portões abrem 10 horas e fecham 11 horas, todos os horários de Manaus. O cartão de confirmação o candidato pode verificar no site enem.inep.gov.br. E hoje a movimentação nos cemitérios foi grande durante todo o dia. Algumas pessoas foram limpar túmulos e sepulturas. Caixas e mais caixas. O trabalho não para. Os funcionários e as máquinas dessa fábrica de velas precisam dar conta de pelo menos 70 toneladas todos os meses. Mas nessa época, a produção triplica. A gente aproveita porque o nosso Natal, onde tem uma lucratividade maior, é nesse período. A gente realmente é uma demanda muito pesada, porque nós trabalhamos basicamente com grandes atacadistas. Nas floriculturas, o movimento também é bom. Mesmo com a crise, as vendas aumentam em até 20% nesse período. Aqui, o preço das flores naturais varia entre R$ 17 e R$ 180. Nós fazemos também um arranjo especialmente para essa data, para que as pessoas levem na esponjinha para durar um pouquinho mais. E também temos mais plantinha de crisântano, um potinho pequenininho com terra. Devido a Manaus é muito quente, tem algumas pessoas que preferem plantadinho. A movimentação no entorno dos cemitérios já é grande. Na disputa por clientes, os vendedores investem em promoções. A gente oferece flor, oferece vela, buquê, grinalda, a gente abaixa o preço. É assim, é concorrido, é bastante. Mas a gente tenta conseguir o máximo possível que o cliente leve, ele não pode sair daqui sem levar nada. Algumas pessoas anteciparam a visita de finados. Dona Rosilda veio hoje ao cemitério. Eu costumo vir nessa data mesmo, justamente porque amanhã é muita gente, né? Então eu prefiro mais, fico mais à vontade, né? Rezo melhor, assim, com pouca gente. Manaus tem 10 cemitérios, 6 na área urbana, como este aqui na zona centro-sul, e 4 na área rural. De acordo com a CEMUSP, cerca de 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios no dia dos finados. A programação nos cemitérios começa a partir das 7 horas da manhã. E agora vamos ver como é que está a movimentação nesse início de noite, no entorno do cemitério São João Batista, com a repórter Mariana Rocha. Boa noite, Mariana. Olá, Priscila, muito boa noite. Aqui no cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, muitas pessoas ainda vieram na véspera do dia de finados para fazer a limpeza das sepulturas. Muitas também aproveitaram para evitar o tumulto de amanhã, já para fazer as orações aos seus entes queridos e acender velas, colocar flores. Por falar em velas, a gente orienta aí as pessoas que vierem aos cemitérios para que tenham cuidado ao acender a vela, porque em outras ocasiões já houve vários problemas com pequenos focos de incêndio aqui no São João Batista, principalmente na área do cruzeiro. A gente vai mostrar aqui um pouquinho o trânsito, que está bem movimentado e deve ser bem parecido amanhã. Os agentes de trânsito do Manaus Trans devem começar os trabalhos amanhã, a partir das 6 horas da manhã, para orientar os motoristas, já que o trânsito deve ficar bem lento, próximo aos cemitérios. Já os usuários do transporte coletivo, principalmente aos que vão ao cemitério Parque Tarumã, podem ficar tranquilos, porque haverá linhas extras de ônibus que vão passar principalmente pelo centro da cidade e também pelos terminais 3, 4 e 5 nas zonas norte e leste de Manaus. Isso para o itinerário até o cemitério Parque Tarumã, que é o mais movimentado da cidade de Manaus. A gente pode ver ali ao fundo o palco, que é tradicionalmente montado para a missa campal, que amanhã vai ocorrer às 6 horas da tarde com o arcebispo Dom Sérgio Castriani. A missa que deve ficar bem lotada, a orientação é que as pessoas, a partir das 5 da tarde, já comecem aí a chegar para tomar os seus lugares nessa missa de finados. Nos seis cemitérios de Manaus, a expectativa é que passem cerca de meio milhão de pessoas. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Muito obrigada. O Jornal em Tempo fica por aqui, você que acompanhou pela televisão e também pela internet. Uma ótima noite. Até a próxima.